Até agosto do ano que vem, a infraestrutura para a implantação da internet 5G nas capitais brasileiras precisa estar encaminhada. Mas a verdade é que nem o 4G é satisfatório em vários lugares. Até na capital, tem bairros em que a rede não é suficiente para cobrir a demanda. Um estudo detalhado feito pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações apontou que em Goiânia tem internet melhor, onde tem menos gente e com maior renda. As regionais centro e regional sul, por exemplo, onde tem a concentração de maior número de pessoas que têm uma renda média maior, ela, por exemplo, tem uma concentração de antenas maior, próxima daquela não ideal, mas daquela aceitável para uma conectividade boa. A região com a pior cobertura de Goiânia é justamente a mais carente e com maior população, a Noroeste. A quantidade de antenas aqui deveria ser quatro vezes maior para estar de acordo com a cobertura adequada. Acontece que quanto mais pessoas estão utilizando, menor a qualidade daquela internet, que já não é uma internet de muita qualidade. Quando a gente compara a internet do nosso país, do Brasil, comparada com outros países. A deficiência na cobertura e também na qualidade acaba aumentando a desigualdade e dificulta o surgimento de oportunidades para o ambiente de negócios. Se eu não tenho a possibilidade de fazer essa divulgação, acaba que eu não consigo atingir todo o meu público. Não que mídias como, por exemplo, Panfleto, aquela mídia off tradicional não funciona, mas o digital acaba impulsionando. Isso prejudica as duas pontas, tanto quem quer acessar essas empresas, quanto a própria empresa que não consegue usufruir desse digital 100%. A saída é mais investimento, mas isso ainda esbarra na legislação da cidade, que precisa ser adaptada o quanto antes. Para você colocar uma antena nova de celular na cidade, você tem que ter um CNPJ registrado na cidade, em cada antena. Um CNPJ para cada antena, que é uma prática que é fora de tudo que é praticado no Brasil. Então, essa é uma restrição, por exemplo, que complica por demasiado a implantação de novas antenas, que é a solução exatamente da conectividade para essa população da periferia.